Sim pessoal, depois de muitos e muitos anos da galera pedindo muito pra Apple liberar desde o início da App Store lá em 2008, finalmente a Apple liberou. Agora a Apple permite que emuladores de videogame sejam oferecidos para download na App Store e esse aqui é o primeiro deles, né? O Delta, que é o emulador da família Nintendo e eu acho que vai virar uma febre agora que o pessoal tá procurando há muito tempo. O pessoal procura uma maneira simples de instalar um emulador de videogame aqui no iPhone. Antigamente era possível apenas por jailbreak, mas parece que essa história vai mudar. Então esse aqui já está na App Store, o link está aqui na descrição do vídeo, mas vamos dar uma olhada aqui na descrição dele. Ah, o melhor, é totalmente grátis, tá? 100% gratuito, não tem nem aquele aviso que normalmente aparece aqui quando o aplicativo é grátis, mas tem coisas que você tem que pagar nele pra utilizar, que normalmente com aviso aqui, não tem, ele realmente é grátis. Então vamos dar uma olhada aqui na descrição dele, as features dele aqui, né? Então, por enquanto está em inglês, mas acredito que em algum momento isso seja traduzido, não sei, mas espero que sim. Então ele suporta jogos do Nintendo original, né? Aquele primeiro Nintendo, do Super Nintendo, do Nintendo 64, do Game Boy Color, do Game Boy Advance e do Nintendo DS. E aqui alguns tipos de controles aí que você pode conferir aqui e ver se você tiver algum controle desse tipo, você pode utilizar pra conectar aqui e parear no seu iPhone e jogar, né? Então eu já baixei aqui, o link está na descrição do vídeo, vamos executá-lo. E aqui nós temos uma ROM que eu já instalei aqui pra testar, mas é muito importante que por questões de direitos autorais, eu tenho que falar aqui no vídeo, né? Que você só utilize ROMs nas quais você tenha o jogo, o cartucho original, vamos dizer assim, né? Então você tem um cartucho original de verdade aí pro seu Nintendo, pro seu Game Boy, aí sim você pode, né? Utilizar o ROM pro seu emulador, né? Eu tô falando isso aqui só pra realmente cumprir as normas, então você vai utilizar os ROMs que você tenha o cartucho original, beleza? No meu caso aqui, Pokémon Stadium, que é do Nintendo 64. Caso você tenha a ROM aí do seu cartucho original, pra você adicionar é muito simples. Você vai jogar no iCloud Drive, por exemplo, você vai colocar na memória do seu iPhone através do iCloud, pode colocar no iCloud Drive, por exemplo, e aí você vem aqui no sinal de mais e você vem aqui em Files. Aí o que ele vai fazer é abrir aquele aplicativo arquivo por cima do Delta, né? Então ele vai abrir uma janela do arquivo pra você vir aqui na memória do seu iPhone, no meu caso aqui tem no meu iPhone, e no meu caso eu deixei aqui na pasta do iCloud Drive o Mario. Então marquei ele, vou clicar aqui em abrir, ele vai baixar do iCloud Drive pro iPhone. E está aqui, né? Ele é Organizer no caso, então tá Super Nintendo e aqui Nintendo 64. E quando você clicar aqui ele vai carregar um controle semelhante e aqui está o jogo rodando. Então pra quem quiser matar a saudade, tá aí, né? E dessa vez você pode utilizar, vamos ver aqui. E beleza, está funcionando. Pra você trocar de jogo, você vai clicar aqui no menu e aqui você vai ter as opções do menu inicial. Você pode inclusive salvar a sua partida aqui, né? Onde você parou, carregar. Aqui você pode colocar os códigos pra passar de fase, né? Se você é um trapaceiro e não quer jogar direito. Então você pode colocar seus códigos aí pra passar de fase. Mas vamos voltar aqui pro menu inicial. Vamos vir aqui pro Super Nintendo e ver o do Mario. Veja que ele já mudou o controle, tá vendo? Agora ele carregou o controle do Super Nintendo. Ao invés do controle do Nintendo 64. Então pra cada console ele vai carregar um controle específico. Então veja que funciona. Exatamente como é no console original, né? E pronto, está aqui o nosso Super Mario aí. Pra quem tem os gatos originais, né? E quer usar o emulador aqui. Pronto, já está disponível. E já está lá na App Store de maneira gratuita, né? E funcionando muito bem. Então se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Eu sempre trago muitas dicas a respeito do universo Apple. Do ecossistema Apple em geral. E você que já é inscrito, não deixa daquele joinha pra fortalecer. Você que é membro aí do canal, muito obrigado por sua força. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Agora vou jogar um pouquinho aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.